Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos lendo juntos o livro O Princípio 4.8 Ser feliz é mais simples do que você imagina, de Tommy Newberry e da editora Mundo Cristão Mas antes de iniciarmos a leitura, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal Que inscreva-se, toque no sininho das notificações para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba Deixe o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito E se você ainda não adquiriu o livro, adquira-o, porque é muito importante você ter o livro em mãos Para que você possa marcar os textos que você achar importante E depois, quando você tiver interesse, voltar ali e estudar novamente o texto que mais marcou você E que com certeza vai trazer grande aprendizado para a sua vida Vamos iniciar a leitura de hoje? Capítulo 6 Jogos mentais Matando as emoções negativas de fome Terceira parte Você tem duas escolhas básicas quando a questão é lidar com emoções negativas Pode suprimi-las, mantendo-as sepultadas dentro de si O que por fim vai fazê-lo sentir-se doente Ou você pode expressar sua negatividade às pessoas mais próximas de si Próximas tanto em termos físicos quanto relacionais E fazer com que fiquem doentes no curto prazo Muitas pessoas acham que essas são as duas únicas opções Em outras palavras, para a maioria das pessoas que você conhece Supressão e expressão são as únicas peças da caixa de ferramentas emocionais Como diz o antigo ditado Se a única ferramenta que você tem é o martelo Então tudo passa a ser prego Existe outra maneira de lidar eficientemente com as emoções negativas? Existem outras ferramentas disponíveis? A resposta é um sonoro sim Para viver uma vida de alegria máxima Você precisa aprender a minimizar as emoções negativas De modo que elas não dominem sua vida Imagine cobrir uma pequena fogueira de acampamento Com um balde cheio de lama Ela se apaga no mesmo instante Agora pense em seus padrões mentais antes de abafá-los Primeiramente, você desenvolveu o desejo de extinguir o fogo Provavelmente porque estava saindo daquele acampamento Ou porque iria dormir Então tomou a decisão de fazê-lo Finalmente você agiu Se seu objetivo era extinguir o fogo Você jamais pensou em jogar outra tora de madeira Ou derramar gasolina sobre ele Em muitos aspectos As emoções negativas funcionam como uma fogueira de acampamento Como você as apaga Você as extingue Com pensamento positivo e construtivo Você se recusa a nutri-las Com todo tipo de atenção que faz Com que se transformem no inferno em chamas De outro modo Você pode pegar um balde de gasolina Derramar sobre seus pensamentos E agravar a situação com hábitos mentais inflamáveis Explosões emocionais E decisões pouco sábias Mas por que você faria isso? Veja a seguir 10 opções para matar as emoções negativas de fome Opção 1 Você pode reconhecer suas emoções negativas Deus não deseja que você sofra constantemente dor emocional Assim como ele não quer que sofra dor física contínua Seu estado natural Tanto física quanto emocionalmente É de saúde, harmonia e equilíbrio A dor física indica que uma ferida Ou um desequilíbrio precisam ser atacados Em geral, ao sentir dor Você reconhece esses sinais físicos E age para corrigi-los Você não vai pensar em continuar correndo pela trilha Se seu joelho estiver inchado Contudo, no lado emocional Você frequentemente ignora sinais similares E continua pensando e agindo como antes É muito útil pensar numa emoção negativa Como uma luz de advertência no painel do carro Se ignorar a luz indicada É bem possível que você esteja pedindo Para acontecer um problema maior na estrada Se não atacar essa questão A advertência permanecerá bem diante do seu rosto Aonde quer que vá Assim que você a reconhecer e levar o carro à mecânica Poderá descobrir se é um problema real Ou apenas um alarme falso Qualquer manutenção necessária pode ser realizada E a luz de advertência desaparecerá Da mesma maneira, você pode neutralizar suas emoções negativas Ao reconhecer a presença delas Descubra quais necessidades fundamentais Não estão sendo atendidas Ou se tudo não passa de um alarme falso Segunda opção Você pode colocar as emoções negativas em seu devido lugar Uma maneira de fazer isso É desafiar a autenticidade delas Quando você se conscientiza de uma emoção negativa Simplesmente lembre a si mesmo Isso é apenas a maneira como me sinto Não é necessariamente a verdade Isso não precisa ditar meu comportamento Os sentimentos não são o evangelho E raramente são citados nas escrituras Como base para se agir Ignorados Seus sentimentos tentam arrastá-lo Para os piores aspectos da natureza humana A saber mudar sua atenção e sua visão Do longo para o curto prazo Em vez de permitir que seus sentimentos guiem suas decisões Permita que a palavra de Deus seja sua bússola Estar de acordo com os princípios de Deus É o segredo raramente discutido e eterno Para se ter emoções positivas sustentadas Se você está preso à maneira como o mundo deseja que se sinta e comporte Também deve suportar a montanha russa de emoções negativas Que correspondem a essa filosofia Coloque-as no devido lugar De modo a perceber que elas não são a base para as suas decisões Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Segundo a Coríntios capítulo 10 versículo 5 Opção 3 Você pode apropriar-se das emoções negativas Declare Eu sou o responsável A boa notícia é que você nem mesmo precisa acreditar nisso completamente Dizer eu sou o responsável Mesmo se você tiver de ranger os dentes para fazer isso Desmancha as emoções negativas por meio da lei da troca Você pode livrar-se de um pensamento negativo Simplesmente substituindo-o por um pensamento positivo Essas três palavras Eu sou o responsável Atacam a ilusão de culpa que retém o oxigênio emocional Que ela precisa para sobreviver Aceitar a responsabilidade Significa que você está respondendo com maturidade De uma maneira que o mantém mais eficiente e criativo Por meio dessa disposição positiva da mente Você é capaz de ver situações e soluções de maneira muito clara Cuidado! Isso é tão simples que a maioria das pessoas recusa-se a dar-lhe uma chance Mas eu o incentivo a fazer isso Mesmo que você não tenha coragem de aceitar qualquer responsabilidade Você é responsável por sua reação e se ela melhora ou piora sua situação Assim que parar de culpar os outros Você estará no rumo certo de uma maior saúde emocional Quando alguma coisa dá errado em seu mundo Você deve resistir à tentação de estender o dedo apontador em qualquer outra direção Que não seja de voltar para si mesmo A tendência comum em nossa sociedade é culpar os eventos por nos fazerem sentir e agir de maneira como o fazemos Sempre que você se vir andando por esse caminho tão batido Ative a lei da troca e diga a si mesmo Eu sou responsável Nas primeiras vezes em que o disser isso talvez não pareça verdadeiro Apegue-se a isso e repita essa frase Pois você sabe que se trata de uma verdade espiritual Relaxe, você não está aceitando nenhuma responsabilidade legal por situações negativas Você não está proclamando que outra pessoa não contribuiu para o problema Você está se recusando a ser levado a um nível inferior por causa daquilo que outra pessoa faz Não deixe que outra pessoa determine sua disposição de ânimo A vida é curta demais para isso Ao pensar ou dizer as palavras eu sou responsável Você está impedindo que outras frases negativas lhe invadam a mente e assumam o controle de sua disposição Da próxima vez que você começar a sentir-se negativo Repita essas palavras de virar o estômago Fale-as para si mesmo Eu sou responsável Se possível, em voz alta Muito rapidamente, aqueles pensamentos negativos e opressores da alegria Não se sentirão bem em sua casa mental Eles sairão para tentar encontrar outra pessoa que possa afagá-los Opção 4 Você pode matar as emoções negativas de fome ao estar consciente do todo Dê um passo para trás e lembre-se a si mesmo do que é de fato importante Uma mudança na perspectiva pode rapidamente criar uma mudança no coração Se tivesse oportunidade de me encontrar com você como seu coach Faria as seguintes perguntas Qual é seu objetivo aqui? Que resultado você espera obter nesta situação? Qual é sua visão? O estado negativo em que você está vai levá-lo nessa direção ou em outra? Depois, você deve fazer a si mesmo estas perguntas Para onde está apontando a situação? Há algum problema com isso? O que realmente quero? O que é mais importante aqui? De que maneira minha negatividade afeta esse relacionamento? Minha integridade está em risco aqui? Minha saúde poderia ser mais importante do que tentar provar minha posição neste momento? Ao mudar seu foco, você muda sua vida Quando abdica da necessidade de estar certo Você expande suas opções e experimenta alegria em vez de aflição Somente depois de finalmente ver o todo É que pode ter um completo entendimento de que a situação negativa que viu antes Era apenas uma pequena parte desse todo Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje E amanhã continuaremos a leitura do capítulo 6 Deus abençoe sua vida!